Olá Eli Coelho, boa tarde a você, muito boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Olha, a sessão plenária seguiu movimentada aqui no Parlamento Maranhense. A deputada doutora Cleide Coutinho usou seu tempo durante o pequeno expediente para destacar ações parlamentares. A deputada doutora Cleide também mencionou algumas ações do governo do Estado destinadas ao município de Caxias. Entre elas, a implantação da Patrulha Maria da Penha, equipamento público que tem como objetivo combater a violência contra a mulher. Venho aqui hoje para comemorar e compartilhar com todos vocês e com o nosso maranhense grandes conquistas que solicitei e hoje tornam-se realidade. Amanhã, com muito orgulho, teremos aqui a implantação em Caxias da Patrulha Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha que eu solicitei ainda em novembro de 2019. Mas que, graças a Deus, amanhã vai ser uma grande realidade. Após o pronunciamento da deputada doutora Cleide Coutinho, o deputado Luiz Henrique Lula da Silva também usou seu tempo durante o pequeno expediente. O parlamentar relatou problemas relacionados ao condomínio residencial que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. O deputado mencionou a necessidade de asfaltamento e fornecimento de água de qualidade em um condomínio de São Luís. Em seguida, nós tivemos o pronunciamento do deputado Antônio Pereira, que fez uma análise sobre a PEC da reforma eleitoral. Esse também foi tema do pronunciamento do deputado Welton do curso, que sugeriu a instalação de uma comissão para discutir a PEC eleitoral. Quem também falou durante o pequeno expediente foi o deputado Adelmo Soares. O parlamentar fez um balanço das suas atividades parlamentares durante o primeiro semestre deste ano. Já o deputado Duarte Júnior defendeu a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que trata sobre a proibição de venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento. A gente acompanha um trecho dessa defesa feita pelo deputado Duarte Júnior. Vamos aqui aprovar o PEL e os materiais. Vamos aqui garantir a quebra desse monopólio e fazer com que a lei seja cumprida e fazer, claro, que o consumidor tenha uma redução do seu custo de vida, porque se nós não aprovarmos esse projeto, infelizmente, mais uma vez o consumidor vai pagar o pato. É importante destacar que esse projeto do deputado Duarte Júnior foi retirado de pauta, deve ser votado na próxima sessão em razão de um pedido de vistas feito pela deputada Mical Damasceno. Olha, o deputado Vinícius Louro parabenizou a Câmara Municipal de Vereadoras de Carolina, que aprovou o projeto que trata sobre a isenção da taxa de iluminação pública aos contribuintes enquadrados como baixa renda durante a pandemia. E o deputado doutor Iglesio fez elogios sobre a atuação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Portanto, Eli Coelho, esses são os principais detalhes da sessão plenária nesta quarta-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Ronald II para a TV Assembleia.